De acordo com a superintendência do SAMU em Sergipe, o período junino deste ano foi considerado tranquilo e o número de ocorrências caiu em relação ao ano passado. Durante todas as comemorações, 35 profissionais e 8 ambulâncias trabalharam diariamente e realizaram 640 atendimentos. Um fato que chamou a atenção foi a quantidade de adolescentes alcoolizados. O que nos chamou a atenção foi o número de mulheres alcoolizadas, em torno de 62% de mulheres alcoolizadas e crianças e adolescentes. Então, de 640 atendimentos, tivemos 83 pacientes menores de 18 anos. Desses 83, 18 tinham menores que 14 anos. Então, é grave. Essas estatísticas são estatísticas reais. Por meio de nossa equipe de resposta rápida, que estava em todos os locais do evento, monitorando e integrando aos órgãos públicos institucionais. Apenas 1% dos casos atendidos pelo SAMU foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe. Durante a coletiva, o diretor clínico do Uzi destacou a parceria com o SAMU e o apoio da imprensa durante a cobertura dos festejos juninos. A parceria com o SAMU é sempre importante, esse ano especialmente importante, porque os profissionais que fazem o SAMU são nossos anjos do asfalto, contribuem muito com o atendimento para o hospitalar, dão resolutividade a esses pacientes. E imagine que o número que eles abordaram, 640 pacientes, ou 1%, eles levaram ao uso. Imagine se nós tivéssemos todos esses espaços recaminhados ao nosso hospital, que caos nós teríamos. Em relação à quantidade de queimados por fogos, os números ainda preocupam, mas a avaliação também foi positiva. Isso porque o número de atendimentos caiu de 87 para 63 em relação ao ano passado. Este ano, assim como no ano anterior, 65% dos casos eram crianças. A quantidade de pacientes graves também diminuiu, sendo 3 amputações e 1 caso com risco de morte. De acordo com a coordenadora de cirurgia plástica do Uzi, a queda no número de ocorrências é resultado de um trabalho de conscientização. Tem sido feito um trabalho realmente de conscientização da população. Foi feito um trabalho junto com os profissionais de saúde, no começo do mês de junho, tanto do Estado, tanto de Aracaju, quanto dos interiores também, para atendimento. Então, nós só atendemos realmente no uso os pacientes ou do interior Bahia, Lagoas, ou aqueles pacientes realmente mais graves. Então, isso para a gente foi muito positivo.